Olá, o tema dessa aula é início do tratamento e maneiras de dose de varfarina. Ao iniciar o tratamento com varfarina, o primeiro ponto importante é a educação do paciente, para que ele seja realmente um parceiro nesse tratamento, o que é essencial para o sucesso da terapia com varfarina. Há evidências que a educação dos pacientes melhora o controle da antirregulação e reduz o risco de hemorragia. É importante que a informação seja clara, concisa e de fácil entendimento, em palavras que o paciente consiga compreender. E quais informações são importantes? O que é varfarina? O motivo para o tratamento? Às vezes até desenhar para o paciente de forma que ele consiga entender um pouco melhor. Proposta de duração desse tratamento? A hora da tomada? A necessidade da monitorização para ele entender a importância? Faixa terapêutica? Sinais e sintomas de sangramento? E necessidade de entender que existem interações com medicamentos e alimentos? Essa informação é durante a consulta, mas também podem ser formados grupos operativos. A figura desse slide é de um grupo operativo que eu formei na clínica de antirregulação no Hospital Metropolitano de Lomberens. E depois do início desse grupo em que o paciente participava periodicamente, houve uma evidência de um impacto importante e significativo na melhora do tempo na faixa terapêutica dos pacientes. E qual dose iniciar? Em geral, começamos com um comprimido de 5mg. É importante ter uma cautela maior em idosos, pacientes desnutridos, com hepatopatia, ciência renal ou em uso de medicamentos que aumentam a sensibilidade à varfarina. Por exemplo, a emiodarona. Nesses casos, se o paciente tem um ou mais desses fatores de risco, avalie começar com o meio comprimido. Geralmente às 17h. Por quê? Porque é um horário entre as refeições e é um horário que se eu precisar alterar a dose, dá tempo de eu fazer a consulta antes que o paciente tenha tomado a varfarina já naquele dia. Então, depois de iniciada a varfarina, eu vou manter aquela dose de início e vou mensurar o RNI no terceiro dia antes da terceira dose para avaliar se é necessário já reduzir essa dose. Lembre-se que a varfarina, o full efeito dela para inibir todos aqueles fatores vitamina K dependentes demora 5 dias. Então, se no terceiro dia o paciente já tem um RNI terapêutico, quer dizer que lá quando for o quinto dia esse RNI vai estar supra terapêutico. Então, se ele está terapêutico 2 a 3 ou até maior do que 3, eu vou ter que reduzir a dose. Se maior que 3, eu vou ter até que omitir uma dose. Se esse RNI está 1,5 a 1,9, eu vou manter a dose. Se ele estiver menor que 1,5, eu posso até aumentar a dose. Mas com cautela nessa fase. E como ajustar? Então, para uma faixa terapêutica de 2 a 3, se o RNI está entre 1 e 10 e 1,49, eu vou aumentar em 20% da dose e avaliar uma dose extra. Entre 1,5 e 1,99, aumentar 10% da dose. 3,01 a 3,50, reduzir 10% da dose. Mas é importante ressaltar que se o RNI estiver minimamente fora da faixa, por exemplo, entre 1,80 e 1,99 ou 3,01 a 3,20. E anteriormente o paciente estava dentro da faixa. Então, nas últimas 12 semanas um bom controle. Considere manter a dose e repetir o RNI em uma semana. Além disso, avalie também algum fator que possa estar relacionado. Uma dificuldade de coleta, um tempo de garroteamento elevado que possa ter influenciado esse resultado. Quando o RNI está entre 3,51 e 5, reduzir 20% da dose. Pode avaliar se é necessário omitir uma dose. Entre 5 a 10, sem sangramento, suspender a varfarina. Reduzir 25 a 50% da dose quando o RNI é terapêutico. Então, isso vai demorar aí 1 a 3 dias. E há uma opção de administrar vitamina K oral 1 a 2 miligramas. Em geral, a vitamina K indicada é o canaquion MM, a fitomenadiona micelas, formulação micelar. Não dê de rotina essa vitamina. Por quê? Porque o paciente depois vai demorar vários dias para ter um RNI terapêutico. E nessa faixa do tempo, ele vai ficar subterapêutico. Aumenta o risco tromboembólico. Então, quais situações que estão relacionadas a maior risco de sangramento para ser avaliado e administrar vitamina K? Idade avançada, hemorragia prévia, neoplasia ativa, essência cardíaca descompensada ou uma dose semanal de varfarina menor ou igual a 10 miligramas. Dose semanal. Então, uma baixa dose. Se o RNI é maior do que 10, sem sangramento, porque sangramento nós vamos abordar em uma outra aula, deve-se suspender a varfarina, administrar vitamina K oral 2,5 a 5 miligramas, às vezes doses adicionais podem ser necessárias, deve-se monitorar o RNI diariamente ou em dias alternados e reiniciar a varfarina em dose menor quando RNI terapêutico. E se a faixa terapêutica é 2,5 a 3,5? O RNI 1,10 a 1,49 aumentar em 20% da dose, avaliar dose extra, 1,5 a 1,99 aumentar em 15% da dose, 2 a 2,49 aumentar em 10%, 3,51 a 4 reduzir em 10%. Lembrando que tanto 2 a 2,49 e 3,51 a 4, da mesma forma que a faixa terapêutica de 2 a 3, nesses valores temos que avaliar como era o controle prévio e avaliar se aumentaremos ou não essa dose, ou aumentaremos ou reduziremos essa dose e podendo ser reavaliado em uma semana. Se esse RNI é entre 4,01 e 4,5, reduzir em 15% da dose, pode inclusive omitir dose se necessário, entre 4,51 e 4,99 reduzir em 20% da dose. O manejo em caso de RNI 5 a 10 ou maior que 10 é semelhante à faixa terapêutica de 2 a 3. É importante lembrar que toda vez que eu faço um ajuste de dose de varfarina, a reavaliação, o retorno desse paciente é em até 7 dias, sendo menor em caso de RNI entre 5 e 10 e maior do que 10. É importante ressaltar que esse guia deve ser usado com bom senso. E sempre que o RNI estiver fora da faixa, precisamos avaliar o que houve. Omissão de dose, às vezes o paciente não conta que omitiu. Então deixe o paciente em um ambiente favorável, que ele realmente possa contar o que aconteceu. Houve dificuldade de entendimento? Então em vez de eu perguntar, o senhor está usando 2 comprimidos 3 vezes a semana, e um comprimido restante, eu pergunto, como o senhor está usando? Porque muitas vezes está diferente do que está registrado na consulta, da forma que ele deveria estar usando. E há uma dificuldade de entendimento que precisa ser trabalhada. Há consumo irregular de alimentos contendo vitamina K. Há possibilidade de interação medicamentosa. É importante que o paciente saiba que sempre que está usando algum medicamento, ele precisa levar isso na consulta. Às vezes ele foi na UPA, foi em algum outro atendimento, foi prescrito outro medicamento, o paciente precisa levar isso. Por quê? Há possibilidade de interação medicamentosa. Consumo de álcool. Em geral, esses pacientes, o controle piora bastante perto do Natal e do Réveillon. É importante a gente lembrar para esses pacientes que o álcool altera o controle, aumenta o risco de sangramento. Consumo de chás, né? Chá preto, chá mate, camomila, chás de ervas. Todos estão relacionados com alteração do controle. O uso de outros produtos herbáceos. Alteração na condição de saúde. O paciente teve um quadro de infecção de vias aéreas superiores. Diarreia, constipação. Isso tudo pode alterar o RNI. Tempo de garroteamento prolongado. Idealmente, o garroteamento tem que ser até 10 segundos. Se tem dificuldade de punção e fica perfurando várias vezes para conseguir encontrar a veia, pode alterar o RNI. O RNI fica mais baixo do que ele é. Mudança de laboratório. Há essa variação. Então, é importante avaliar. E sempre orientar novamente o paciente para que consiga ajudar no melhor controle. A varfarina disponível no SUS, atualmente, é apenas em comprimidos de 5mg. Então, muitas vezes, é necessário fracionar esse comprimido. É sempre bom evitar de pressionar em 1 quarto. Porque, muitas vezes, esse comprimido esfarela. Dependendo da marca, então, esfarela e fica difícil aproveitar. Então, a gente tenta pressionar em metade. Às vezes, não tem jeito. Principalmente que não temos mais a varfarina de 1mg disponível. Então, fica muito difícil. Às vezes, é necessário. O que eu falo para os pacientes é tentar partir na mão. No máximo, com o cortador. Porque, se usar a faca, esfarela não acerta. Uma intervenção simples e com evidência de benefício de alcançar o controle mais rápido é desenhar o comprimido para o paciente. É muito fácil. Então, por exemplo, na clínica de antiragulação do Hospital das Clínicas, a gente tem esse formulário. Então, se eu prescrevi para o paciente meio comprimido todos os dias, eu coloro meio, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois, alterei a dose, faço uma nova folha para esse paciente com a nova dose. Isso aí, eu falo para ele, prega na geladeira, coloque em algum lugar de fácil visualização para o senhor ou a senhora não esquecer. Então, relembrando, sempre que alterar a dose, o retorno vai ser em até sete dias. Se o RNI vai igual a 5, um retorno mais precoce. E, se o RNI está estável, pode-se espaçar os retornos em uma semana. Progressivamente, até seis semanas. Então, se ele está estável hoje, se está na faixa, eu vou dar um retorno em duas semanas. Na próxima vez, se continuar estável, três semanas, até seis semanas. A literatura coloca, se o RNI está estável há seis meses, pode-se dar um retorno em até 12 semanas. Mas, na nossa experiência aqui do Hospital das Clínicas, a gente acha muito arriscado esse retorno, principalmente tendo em vista o baixo nível de socioeconômico, baixo nível de entendimento da nossa população. Então, o prazo máximo de retorno que nós trabalhamos aqui é de oito semanas. Obrigada a todos pela atenção.